Bondi do Forró Bondi do Forró E o eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Bondi do Forró É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de fim com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz de cuidar E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá frio Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Vamos do forró Pra você, o mais, o mais Eu gosto assim, eu gosto assim Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor Geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz cultuar Ai, 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 amor Você muda no meu pescoço, sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinha, fico molhadinha Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor Me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer humil, que sei que vou chupar Nunca, não tinha sinto Amanhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor Me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer humil, que sei que vou chupar No canudinho, assim toda manhã Vai me morder em cima do ombro, sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor Me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer humil, que sei que vou chupar No canudinho, assim Ai Toda manhã Como fui me apaixonar Como fui cair na cilada do destino E me perder nesse teu amor Eu sou tua menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade em minha vida Só machucou E agora que a saudade se mudou Eu te enviá Então vem comigo agora, amor Que é hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Que marquei Um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Que pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Que marquei Um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Contido por rosa É paixão demais Sou tua menina e quero te dizer Amor Há tempo que a saudade em minha vida Só machucou E agora que a saudade se mudou De novo Então vem comigo agora, amor Que é hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Que marquei Um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Fiquei Marquei Um novo encontro No quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Ah, 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 ah Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu me amo tanto Bom dia do forró Pra você amar demais E já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Todo amor Parece no começo Um mar de rosas Mas é triste Uma lágrima que cai É uma chama Que se espalha Feito o fogo Sobre a palha Que destrói tudo Depressa até demais Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis pinhos nos caminhos Do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer E mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá Bom dia do forró É paixão demais E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno o paraíso e do sol Sem espinhos nos caminhos Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado sempre Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores